As minas são zoadas Se liga só no naipe dessas minhas folga de Fusquinha, Bellino e Brasília E quando chega o final de semana faz malabarismo pra ganhar uma grana Posta tá sem meia no pé, ai meu Deus que chulé Ela anda de mobilete, Fiat 147 Bolsa da 25, de lá também é os brinco Roupa de lá ela faz coleção Olha que convite bacana Balada que as minas é vip, passa por baixo do busão de sampa Essa mina é toda espinha Edorentada quebrada, parece que tá cagada Fez dos pés ao frio de cabelo, no aroma de esterco Falsa branca com fundo preto, ela anda mostrando o regu E pra completar, ainda tá cheio de pelo Perfume é emprestado, também tem de marcar de mercado Passa no suvaco, embaixo das banhas Aí fica bacana Deixa elas passar Deixa elas passar Essas mina quando chega na balada Segurança nem quer revistar Deixa elas passar Deixa elas dançar Elas faz rodinha de funk, não tem nenhum doido pra encoxar Deixa elas passar Deixa ela pra lá Se elas passar do seu lado, levanta o braço, vai te derrubar Deixa elas passar Deixa elas passar Isso é papo demícido da vida Se liga, como quer se didatar Se liga só no neve dessas milha folga de busquinha, belina e brasília E quando chega, final de semana, faz malabarismo pra ganhar uma grana Posta até sem meia no pé Ai meu Deus, que chulé Ela anda de mobilete Fiat 147 Bolsa da 25 De lá também é os brinco Roupa de lá, ela faz coleção Luceirinha, chinela e badão Olha que convite bacana Balada que as mina é VIP Passa por baixo do busão de sampa Essa mina é toda espinha Fedorentada quebrada Parece que tá cagada Fede dos pés ao frio de cabelo No aroma de esterco Salsa branca com fundo preto Ela anda mostrando o rego E pra completar, ainda tá cheio de pelo Perfume é emprestado Também tem de marcha de mercado Passa no suvaco, embaixo das banhas Aí fica bacana Deixa elas passar Deixa elas passar Essas mina quando chega na balada Segurança nem quer revistar Deixa elas passar Deixa elas dançar Elas faz rodinha de funk Não tem nenhum doido pra encoxar Deixa elas passar Deixa ela pra lá Se elas passar do seu lado Levanta o braço vai te derrubar Deixa elas passar Deixa elas passar Isso é papo demístico Da vida se liga Como quer se lidar Sou zoada As mina são zoada As mina são zoada As mina são zoada